Quando a gente olha os números, seja números da EBIT, seja números do mercado, a gente começa a ver que o mercado anda totalmente de mão dada. Quando a gente cruza os números da EBIT, por exemplo, com o crescimento do investimento em mídia, esse número está totalmente ligado. Então, é por isso que dentro do Buscapé, com todas as pesquisas que a gente faz, a gente consegue ter total certeza do que está acontecendo e aplicar isso da melhor forma para o mercado. Legenda por Sônia Ruberti